Olha essas mensagens que eu recebi de uma seguidora aqui no TikTok. Eu trabalho como jovem empreendiz, quando fui assinar o contrato fui informado que ia trabalhar no setor administrativo, assinei o contrato. Só que eu fui muito burra, não li, enfim, minha carteira foi assinada como repositor de mercadorias em supermercado. Mas eu faço apenas tarefas que um assistente administrativo faz. E aparentemente minha instituição de ensino compactua com isso. Bom, em primeiro lugar, se você entrou para fazer uma tarefa e você está tendo outra mais interessante, você está reclamando de quê? É muito bom, você está aprendendo, você está como jovem aprendiz. Então, se você está tendo mais informações, um acesso maior a um trabalho mais interessante, então você não pode reclamar disso, na minha opinião. Além disso, de fato, se você não leu o que estava escrito e você assinou, então você corroborou com o eventual erro. Nós, como advogados, temos a responsabilidade de sempre, antes de assinar um documento, um contrato, a gente finge muito bem que leu. A verdade é a seguinte, no direito trabalhista vale muito mais a prova oral produzida do que a prova escrita. Porque o patrão pode obrigar você a assinar aquilo que está escrito. E aí você, para conseguir um emprego ou para poder não ser mandado embora, você concorda e assina. Agora, por outro lado, também, dona Bia, é o seu primeiro trabalho, você ainda é uma jovem empreendiz. Você quer começar a sua carreira com uma ação trabalhista por algo assim? Eu não recomendo. Isso ninguém vai dizer, todo mundo vai dizer, vai, briga pelo seu direito. Mas a gente tem que ter uma visão mais extensa. Até onde você vai e o que isso pode influenciar positivamente e negativamente na sua carreira. Tá bom? Espero ter explicado. Segue meu perfil. Tchau. Tchau. Tchau.